Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jack Santos e hoje o assunto é sobre reutilização de cera depilatória. Você sabe o que é? Já ouviu falar sobre o assunto? Não perca porque o assunto é importante. O que é a reutilização de cera? Então eu já ouvi pessoas dizendo que existem profissionais que simplesmente pegam aquela cera que acabou de utilizar em uma cliente a cera do método espanhol, que é uma cera que a gente passa e retira com a própria cera, inclusive tem vídeo no canal de como fazer as aquecidas com cera do método espanhol. Aquela cera que a gente retira, que fica seca, né, que fica sequinha, é descartada por um lixo, porém aquele lixo, toda aquela cera é derretida novamente, peneirada, coada, tirada aos pelinhos pra reutilizar novamente aquela cera. Gente, isso não se faz totalmente antiprofissional, antiético e a pessoa não preza pela saúde do seu cliente. Por quê? Quando a gente passa uma cera na pele, por mais que seja axila, por mais que não tenha mucosa, por mais que não sangra, gente, são peles e na cera a gente consegue tirar aquela camada fininha da pele, a primeira camadinha da pele, em alguns casos é removida, células mortas, bactérias, por mais que a gente faça a sepsia da pele, não tem como reutilizar cera. Então por isso eu deixo bem claro que você que procura, que está procurando uma profissional na área da depilação, ou na área da depilação, como é o que a gente diz pra lá, analise, pergunte, saiba o que a sua profissional está fazendo. Não é feio você olhar o que a sua profissional está fazendo, aonde que ela está descartando aquela cera, certo? Então é muito bom você levar esse tipo de segurança em consideração, porque é a sua saúde que está em jogo. A cera caseira também é uma cera que a gente vê muito profissionais, muitos profissionais utilizarem. Eu, Jaqueline, não tenho nada contra quem utiliza esse método, porém é um método que não tem registro da Anvisa, certo? Então se der qualquer problema, qualquer inflamação, infecção, enfim, qualquer lesão na sua pele, não tem pra quem recorrer. Porque é uma cera caseira, a profissional mesmo que faz, ou uma amiga, enfim, certo? Então procure profissionais que utilizem cera industrializadas. Hoje aí existem diversas marcas, né, de qualidade, certo? Então procure um profissional que trabalha com um produto de qualidade. O tecido jeans, pessoal, é um dos tecidos que são utilizados, que veio, né, antigamente a ser bastante utilizado, porque não tinha outro método. Porém, hoje em dia, existem tantos outros produtos, né, tecido falso, próprio, de qualidade, para você utilizar para remover o pelo, certo? Então não é mais recomendável utilizar tecido jeans para a epilação, correto? Outro produto também que a gente vê sendo reutilizado são os rolões. Sabe aquele aparelhinho, rolão que a gente passa e retira com o tecido? Esse rolão, ele é uma cera que a gente consegue, né, passar numa perna, principalmente meia perna, e sobra metade do produto. Esse produto, ele não pode ser utilizado, por mais que não tenha mucosa, né, assim como uma verilha. Porque a pele da perna é uma pele íntegra, na maioria das vezes, né? Então o que a pessoa pensa? Não, não tem mucosa, eu vou acabar utilizando aquele restinho em uma outra cliente. Porém, pessoal, existe bactéria e, como ele é um rolão, aquela bactéria vai entrando dentro ali daquele aparelhinho, certo? Daquele recipiente. Então aquela bactéria vai ficar lá e, consequentemente, você vai passar de uma cliente para outra. Então não se deve também utilizar e nem deixar ele guardadinho para reutilizar, porque aquela bactéria vai ficar proliferando ali dentro e isso não pode ser passado para outras clientes. Então, acabou de usar o rolão nicho, beleza? E aí, você sabia que era possível reutilizar cera? Exige a da sua profissional a via segurança, a sua saúde é o que importa. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Não esqueça de comentar se você sabia que era possível reutilizar cera e curte para mais vídeos. Um grande beijo!